meus irmãos, Jesus para nos dar felicidade falou que o Espírito Santo além de ser água é fogo que é para ferver o encardido até não poder mais mas é para ferver de uma vez então se nós construirmos essa nossa casa a nossa família, a nossa vida sobre esse fundamento mas o mundo nos ensina coisas fáceis por isso olha o namoro hoje começa a namorar e nem começa a namorar e já estão transando é porque, só sabe como é que é né padre, eu não sei não nunca saí com você agora, como é que eu sabia é porque os tempos mudaram mudaram eu, mudaram muito começa a namorar quantas famílias vê isso dentro de casa porque quantos casais que se dizem católicos tem a ficha de aluguel de fitas na videolocadora e a fita que mais aluga é filme pornográfico o dia que um casamento para funcionar precisa de uma fita pornográfica joga a fita e o marido fora da janela pecado é ela A CIDADE NO BRASIL